Fiz aqui um Gurgel, que é um carro nacional, feito aqui de uma viatura da Polícia Militar. Um belo exemplo aí de como podemos ter uma viatura aí, com o seu pneu reserva, cap, chapéu, plancheta, toda a documentação aqui de uma viatura, de uma sirene e acervo aqui de colecionador. Então, até o rádio comando, tudo equipado.